Esse é o canal Clodomiro Valeiro e eu vou mostrar aqui pra vocês hoje o review da bicicleta Collin, aro 29 e 21 marchas. Mas antes de começar e de mostrar pra vocês aí algumas características da bicicleta, eu quero pedir pra você aí que não é inscrito ainda no canal Clodomiro Valeiro, que se inscreva, ative aí o sininho das notificações pra tá recebendo aí os vídeos que a gente coloca no canal. Mas então vamos lá, vou mostrar pra vocês as características dessa bicicleta. Vamos começar pelo quadro dela, né? Ela é um quadro em alumínio, esse aqui no caso é 18 polegadas. Eu, na verdade eu não descobri qual que é o alumínio, a liga de alumínio dele, mas eu acredito que é a mesma liga dessas outras bicicletas aí de entrada, igual a GTS e a Monark. Porque não é uma bicicleta muito leve. Ela vai pesar em torno de 17 quilos. O conjunto de manopla aqui, né, do acionador do freio e dos passadores de marcha é da Shimano. Não tem um modelo específico, igual no caso da Monark ali é da Shimano, é a Cera. Essa daqui é da Shimano, mas não tem um modelo específico. Deve ser um modelo bem fraco, porque senão estaria especificando. Não é alumínio aqui, é a manopla do freio, é plástico. O guidão é da própria marca, né, da Colli. A mesa também é da própria marca da bicicleta, da Colli. Eles fabricam tudo, né, no caso. Fabrica a mesa da direção, fabrica o guidão. O pé de vela também é fabricado pela mesma empresa, pela Colli. Ela faz a bicicleta quase toda. O pé de vela é razoável, né. Ele parece, aparenta ser de alumínio coberto com plástico. Mas entrega aí o que o preço da bicicleta vale, né. Os pedais já é bem fraco mesmo, olha. Dá de ver que tem bastante jogo. Ela é novinha, não foi nem usada ainda. Traz bastante jogo aí no pedal, que é bem levezinho. É de plástico mesmo. O tripé não vem com ela. Esse aqui foi colocado, a gente colocou. Acho melhor colocar. O sistema de freio, olha. Não é da Shimano, é dessa marca Paco. Mas eu testei ela e freia muito bem. Vem com disco de freio, né, de... De 160 milímetros, em aço. O passador de marcha também é da Shimano. Esse aqui especifica, olha o modelo. É um Shimano. É um Shimano Torney. TZ. Eu não vi. O pouquinho que eu andei nela, assim, não senti nada diferente. Senti que é boa, passa as marchas tranquilamente. O sistema de K7 dela aqui é só... São só sete catracas, né? Sete velocidades só. E o sistema de coroa são três. Então, ela dá um total aí de 21 marchas. Os passadores de marcha, todos eles, tanto o dianteiro quanto o traseiro, é da Shimano também. Shimano são peças que tem aí, na maioria das bicicletas. Das bicicletas simples, essas bicicletas de entrada, a maioria traz essas peças da Shimano mesmo. Não é uma linha muito boa, mas também é o suficiente aí pra algum tipo de bicicleta dessa de entrada, né? O C-Line é um C-Line muito bom mesmo. Ele é muito confortável. É bem diferente desses da Monark aqui, olha. Que é bem fininho, bem estreito. Muita gente não gosta. Eu particularmente gosto, porque eu já acostumei a andar com ele. Mas esse aqui é bem mais macio. Traz mais conforto pra quem tá iniciando aí, né? Pra quem vai começar a andar de bicicleta. O suporte aqui do C-Line também é da própria marca, né? Da Colley. Essa luz de luz traseira aqui não vem também. A gente colocou, é questão de segurança. O formato do quadro, olha, ele tem um formato, não tem um formato assim, cilíndrico, redondo. Ele é triangular. Mas aparenta ser muito bom esse quadro aqui. Não traz assim nenhum defeito, nenhum jogo na direção. Tem o sistema de... Do garfo aqui dianteiro, olha. É com amortecedor, é bom. Eu não conheço essa marca também. Não é da Colley, né? Isso aqui. Mas é muito bom também. Ela amortece bem, tranquilo. Uma das coisas que eu não gostei foi esse... Sistema central aqui do pé de vela, olha. Porque não tem acabamento nenhum. Dá de ver aqui, olha. Quase um centímetro de rosca sobrando aqui pra fora, olha. Nem nas bicicletas mais simples. Igual aquela GTS ali, olha. Que foi bem mais em conta mesmo. Tem um acabamento bem melhor aqui nesse conjunto aqui, olha. Não mostra nada de rosca pra fora. Na Monark também, olha. Tem um acabamento muito bom. Já essa aqui traz esse tipo de acabamento, olha. A Colley, eles deixaram muito a desejar nesse acabamento aqui. Mas, assim, numa visão geral, ela é boa. Funciona tudo muito bem. Questão de passador de marchas, de freios. Ela não é tão pesada, apesar de ser só 21 marchas. Onde eu subo todos os dias com a Monark de 27 marchas. Eu subi com ela também, testando ela. Vai tranquilo. É claro que num dia mais quente, que exigem mais esforço aí. De 27 marchas, é bem melhor, né? A gente consegue andar com mais tranquilidade. Mas, assim, no dia a dia normal, essa de 21 marchas também vai tranquilamente. Então, assim, de um modo geral, ela vale aí o preço, né? Que ela custa, que é na faixa aí de R$ 1.500. E vamos usar ela aí com tempo e ver se a gente tem uma opinião mais elaborada a respeito. Mas, a princípio, era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Os pneus também são pneus médios, né? Não é tão, assim, pneu pra areia e nem pra asfalto. É um pneu médio. Ele serve tanto pra estrada de chão quanto pro asfalto. Aro 29 não é balão, não é um pneu tão grosso, igual esse aqui da Monarca. Mas, são pneus bons também. Então, é isso aí. Na verdade, era mais pra mostrar mesmo aí a bicicleta Colleen, né? Aro 29, de 21 marchas. Tá aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.